Oi pessoal da aula D, tudo certo? Tudo bem? Eu sou a professora Tamiz e estamos aqui na nossa quinta aula que tem como temática, então, Vivendo no Brasil, parte 1. Essa aula, ela vai se subdividir em outras temáticas, então, fiquem ligados, acompanhem aqui no canal, se inscrevam, vocês já se inscreveram? Coloquem nos comentários o que vocês estão achando, dúvidas, tudo para nos ajudar a preparar o melhor curso para vocês, certo? Então, a nossa primeira parte da aula é sobre documentação, super importante, né? Então, nossos objetivos, conhecer documentos básicos para viver no Brasil como refugiado, Aprender a preencher formulários, revisar vocabulário com informações pessoais. Como nas primeiras aulas, nós estávamos falando bastante sobre como se apresentar, que informações a gente deve falar, nós falamos sobre relacionamentos também, todas essas informações são bem importantes quando a gente está falando também sobre preenchimento de formulários. Esses formulários que são super necessários quando a gente está indo para um outro lugar, quando a gente está, por exemplo, vocês precisam entrar em contato com a Polícia Federal, vocês têm que preencher um formulário. Formulários são super comuns no nosso dia a dia, como brasileiro, não sei como é no país de vocês, vocês podem até comentar, como é que é a questão burocrática aí? Porque aqui nós temos que preencher a todo momento, e essas informações que nós vimos nas outras aulas são super necessárias para esse bom preenchimento. E a gente vai retomar isso agora nessa aula. E, além disso, então, essa revisão do vocabulário, conhecer os documentos que nós selecionamos para agora. Então, vamos começar com uma orientação que está disponível, então, no site da Polícia Federal. Que é, então, tem como título, imigrante que teve reconhecida a condição de refugiado pela CONARE. Então, essa matéria, essa publicação feita lá no site da Polícia Federal, foi em 2017, mas teve a sua última atualização em 2019, em março de 2019. Então, super recente. Então, o solicitante de refúgio que tiver essa condição de refugiado reconhecido pelo Brasil, tem o direito de permanecer no Brasil como refugiado. Nós vamos ver, então, algumas informações super importantes. Essa aula e algumas das próximas que virão são super necessárias para entender um pouquinho mais o funcionamento burocrático, conhecimentos super necessários, certo? Além da parte gramatical que a gente precisa saber, nós temos que entender, então, esse contexto no qual estamos imersos. E esse contexto, como migrante, como refugiado, envolve conhecer as questões burocráticas do Brasil. Então, o nosso objetivo é realmente conversarmos sobre isso e trocarmos algumas ideias e ficar um pouco mais inteligível isso, ok? Então, o reconhecimento da condição de refugiado seguirá os critérios estabelecidos na Lei nº 9.474, de 1997. Durante a tramitação, durante essa realização do processo de reconhecimento da condição de refugiado, incidirão as garantias e os mecanismos protestivos e de facilitação da inclusão social decorrente da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, promulgada pelo Decreto nº 50.215, de 61 e da Lei nº 13.445, de 2017. Super importante, dá uma lida. Se vocês não conhecem ainda essas leis, esses decretos, deem uma procurada porque está tudo disponível online e são super necessários. Além disso, o solicitante de reconhecimento da condição de refugiado fará jus à autorização provisória de residência demonstrada por meio do protocolo até a obtenção de respostas ao seu pedido. Então, se vocês fizerem alguma solicitação no site, por telefone, presencialmente na Polícia Federal ou em qualquer outro órgão, sempre guardem todos os papéis que derem a vocês, os números, anotem o nome das pessoas também que atenderem vocês, porque tudo pode ser solicitado depois, não se sabe. Então, além disso, outro item. O protocolo acima permitirá o gozo de direitos no país, dentre os quais a expedição de carteira de trabalho provisória, a inclusão no cadastro de pessoa física, a abertura de conta bancária em instituição financeira supervisionada pelo Banco Central do Brasil. Então, nós temos aqui a imagem da carteira de trabalho. Carteira de trabalho, a partir dos 16 anos, pode ser feita, é proibida o trabalho de menor de 16 anos aqui no Brasil, é considerado crime. Então, a partir dos 16 anos, já é possível solicitar a carteira de trabalho. É o documento que prova que você tem um vínculo empregatício com alguma instituição, com alguma empresa, seja privada, seja pública. O CPF, que é o nosso número de pessoa física, qualquer pessoa pode fazer, nós já vamos falar sobre isso. E aqui a imagem para ilustrar do Banco do Brasil, e aqui estamos citando apenas o Banco do Brasil, mas outros bancos também podem ser incluídos nessa fala. Então, vocês podem procurar o banco mais próximo, também para tirar outras informações. Então, a carteira de trabalho, só para entender um pouquinho mais, a carteira de trabalho e previdência social, ela também é conhecida como CTPS, é o documento obrigatório para toda pessoa que vá abraçar algum tipo de serviço, seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária, ou mesmo na natureza doméstica. Então, se você está desempenhando algum trabalho aqui no Brasil, faz a carteira de trabalho, porque é teu direito também. Então, teu direito usufrua, e a carteira de trabalho registra o quanto você recebe, o período que você ficou trabalhando naquele local. O CPF é o Cadastro de Pessoas Físicas, ele é mantido pela Receita Federal, no qual pode se inscrever qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira. Com o CPF, é possível criar uma carteira do SUS, por exemplo. Aí você pode ter acesso a todo atendimento de saúde público gratuito. Você já foi num hospital, num posto de saúde, todo mundo que é brasileiro e estrangeiro tem direito a usufruir do SUS. Mas, caso você não tenha o CPF e está vivendo aqui no Brasil já há um tempo, corra para fazer. E o Banco Central, ele também é o responsável por cuidar da questão financeira aqui no Brasil. Então, o Banco Central do Brasil criou até uma cartilha aqui nos materiais, vocês sabem que toda aula tem um material que está acompanhando, com exercícios, com a expansão dos textos, com outros materiais para complementar essa aula. Então, não deixem de acessar o material que vem junto a essa aula para vocês saberem um pouquinho mais sobre o papel do Banco Central do Brasil nesse auxílio aos migrantes e refugiados. Então, os principais tipos de conta que imigrantes e refugiados podem fazer são a conta de depósito, a conta salário e a conta de pagamento. Esses são os tipos principais. Mas, claro, tudo depende do banco, depende se ele aceita ou não migrantes e refugiados. Isso precisa ser visto diretamente com a instituição. Então, serve como documento de identificação qualquer um desses seguintes itens. Vocês precisam andar sempre com esses itens na carteira, tá? Isso é uma dica. Super precisam andar ou com o original ou com uma cópia. Porque eu também sei que às vezes é meio difícil andar com todos esses documentos, esses três, mas pelo menos com alguma dessas coisas. que é a Cédula de Identidade de Estrangeiro, o Registro Nacional de Estrangeiros e que mudou para RNM de Imigrantes e também a Carteira de Registro Nacional Migratório. Então, andando com qualquer um desses documentos, vocês podem ir a um banco para saber como proceder numa abertura de contas ou numa alocação, uma mudança de contas também. Mas, e agora? Como falar português nessas situações burocráticas? Como preencher um formulário aqui no Brasil? Como falar, por exemplo, ah, vai num banco. Então, como eu vou falar? Eu não sei direito como chegar. Nós vamos ver isso agora. Vocês sabiam que vocês podem solicitar a carteira de trabalho online? Sim. Se vocês acessarem esse site, que vai estar disponível também no material, para vocês só clicarem e acessarem no empregabrasil.mte.gov.br. Vocês conseguem chegar a essa tela, no qual vocês podem solicitar, então, essa primeira via da carteira de trabalho. Isso é uma opção muito útil. Por quê? Porque quando você vai aos locais que você pode solicitar a carteira de trabalho, geralmente tem uma fila enorme, muitas pessoas pedindo senha e é uma demora. Então, uma forma de agilizar e deixar mais confortável também para todo mundo é fazer essa solicitação online e depois comparecer ao local físico. Então, aqui no pré-cadastro brasileiro, que aparece assim, essa tela, solicita-se o CPF, o nome, o nome sempre, nome completo. Primeiro o nome, depois o nome do meio, o nome da família. Pede também o nome da mãe e a data de nascimento. Código de segurança, que é esse código que aparece aqui embaixo. E também a validação de dados após fazer todo esse preenchimento. Então, como aparece, certo? O CPF, ele é o nosso número, né? Nosso número de pessoa física. Ele tem 11 dígitos e ele geralmente tem um if-in. Ele sempre tem um if-in, na verdade. Mas quando a gente faz esses cadastros, não precisamos colocar. O nome completo é obrigatório nessa ordem. O primeiro nome, por exemplo, o meu, Tamiz Silveira, meu sobrenome, ele vem depois. Não é inverso. Nome da mãe, nome completo, de acordo com a certidão. É super importante que vocês coloquem de acordo com a certidão, com todos os assentos, porque esses dados, eles vão para um grande banco. E se não bater esses dados, pode dar problema nessa solicitação. A data de nascimento é sempre nesse formato aqui. Dia, mês e ano. Então, os dias, né? Se for menos de 10, sempre coloque o zero, depois o mês e depois o ano com os 4 dígitos. O código de segurança, sempre olhem aqui para baixo o que está sendo solicitado e depois a validação de dados. Feito isso, vocês já podem solicitar a carteira de trabalho de vocês. O CPF, como se faz, então, para preencher esse CPF? Isso vocês podem perceber que também é online, facilidades da tecnologia, né? Vocês não precisam se deslocar até o local. Se vocês tiverem um computador, um acesso à internet, vocês podem ter acesso a isso em casa ou em algum posto que ofereça esse acesso ao computador e à internet. Então, o que é solicitado? Para o CPF, é solicitado o nome completo, o nascimento, o documento, o número, a nacionalidade, o sexo, o nome da mãe, após localização, país de residência, o CEP, município, UF, que é a unidade federal, logradouro, número, complemento e bairro. O que significam cada uma dessas coisas? Então, no nome, vocês já sabem o que significa o nascimento também. O documento tem a opção de RNE, passaporte, número de identidade. Quando vocês fizerem esse cadastro, vocês podem escolher uma dessas opções e preencher com o número aqui ao lado. A nacionalidade. De onde vocês são? São venezuelanos, são haitianos, são... da onde? Vocês vão procurar essa nacionalidade e vão preencher ali. O sexo. O sexo solicitado em quase todos os formulários, pelo menos aqui no Brasil, eles deixam apenas essas duas opções, feminino ou masculino. Nome da mãe, nome completo da mãe. País de residência, onde vocês estão morando agora. Brasil? Coloquem Brasil. O CEP é aquele número que sempre aparece junto ao endereço, rua, tal, 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 e tem um número depois. O CEP, ele vem aqui. Vocês também podem digitar o CEP diretamente, que já vai completar com a rua e depois vocês vão botar os complementos. Município é a cidade. Que cidade vocês moram? O F é o estado. O estado do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Qual é o estado que vocês estão morando agora? O logradouro vai ser rua, avenida, favela, outras formas de identificação dessa moradia de vocês. Do lado, então, que vocês escolherem rua, avenida ou outras opções, vocês vão escrever o nome dessa rua, o número de onde vocês moram, o complemento, se é casa, apartamento, outras infinitas possibilidades, e bairro, qual é o nome do bairro? Todas essas informações são necessárias e super importantes que vocês saibam, até de cor, se for possível, porque em todos os formulários, em todos os lugares que vocês forem, vocês vão precisar dessas informações. Além disso, então, a terceira parte são os contatos. Então, aqui eu chamei a atenção para correio eletrônico, por causa que é o e-mail. Vocês não vão encontrar assim, vocês não vão encontrar como correio eletrônico, sempre vai ter e-mail. E esse e-mail, então, vocês vão colocar... Se vocês não têm um e-mail ainda, criem um e-mail, porque um e-mail é super necessário para que essas burocracias, elas sejam realizadas, para que vocês recebam também resposta das solicitações, das documentações. Para hoje em dia, a gente precisa de e-mail para tudo. Embaixo, temos DDI, DDD, telefone e celular. O que é esse DDI? É o número do país que a gente fala. Por exemplo, no Brasil é o 55. Então, o número dos brasileiros começa com 55, depois vai para o DDD, que é o número que marca. Então, essa é a nossa localidade, geralmente cidade ou região. Por exemplo, Rio Grande do Sul é 51. Então, ficaria 55, 51. E o celular é o número do telefone, portátil mesmo. Telefone é telefone de casa. Se vocês têm telefone fixo em casa, vai aqui. E para uma abertura de conta, como fazer, como proceder? Então, aqui eu trouxe um print do Banco do Brasil, só para ilustrar, para vocês saberem como é que funciona. Vocês podem fazer a abertura da conta do Banco do Brasil pelo aplicativo, também para celular. Nessa página de abertura, aparece, então, o nome completo, recorrente. Sempre a gente vai precisar do nome completo. O CPF, data de nascimento, o sexo feminino ou masculino, o CEP residencial e o CEP comercial. CEP comercial, se vocês trabalham em algum lugar, para também deixar como referência. Depois, essas são as informações básicas. Depois, vai para informações complementares, contato e endereços. Trouxe também o RNE, uma imagem dessa solicitação, para vocês terem uma ideia. Se vocês não conhecem ainda, vocês vão ter que preencher essa folha de formulário online mesmo. Ou presencialmente também na Polícia Federal. Mas está sendo recomendado os agendamentos online, porque tem uma fila enorme de espera. Então, se vocês não sabem ainda, não viram nada, deem uma entrada no site ou liguem para a Polícia Federal mais próxima da casa de vocês. Então, continuamos com as informações básicas de nome atual completo, caso tenha mudado de nome. Nome anterior completo, nome do pai completo, nome da mãe, sexo feminino ou masculino, data de nascimento. Estado civil é o outro nome para os relacionamentos, status de relacionamentos, que a gente já viu em outra aula. Então, aqui no estado civil vai entrar o que for comprovado por lei, se tiver algum papel, ou se depois de tanto tempo já é considerado um relacionamento estável. Então, aqui vai entrar, por exemplo, solteiro, vai entrar divorciado, separado, casado. Depois, país de nascimento, cidade de nascimento, país de nacionalidade, ocupação principal, se vocês estão trabalhando ou estudando, vocês vão colocar essa descrição. O CPF, o e-mail, o telefone e o endereço. Vocês viram que o CPF aparece em tudo, porque o CPF realmente é muito importante. Se vocês não fizeram, agilizem. E é isso, pessoal. Na nossa próxima aula, então, nós continuaremos falando sobre outras coisas super necessárias para viver aqui no Brasil. Continuem conosco e leiam o que tem no material complementar, certo? E isso vai ajudar a vocês terem um estudo muito mais completo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho